Se a lista de espera do ProUni roda, o quanto que a lista de espera roda e por que que ela roda, é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal de síndio potência, eu sou o Eduardo e eu vou falar pra vocês um pouco sobre como que é a lista de espera e a segunda chamada do ProUni. Por que que essas listas, por que que a segunda chamada roda tanto? Primeiramente, como a gente sabe, o ProUni é um programa pra quem tem baixa renda, pra quem tem renda de até 1,5 salários mínimos ou 3 salários mínimos se for bolsa parcial. Então, se você se candidatar ao ProUni for aprovado e você não tiver essas rendas, você não vai conseguir a bolsa. Acontece que muitas pessoas se candidatam ao ProUni não tendo essas rendas apenas para fazer aquele negócio de, ah, eu passei. Daí elas acabam sendo aprovadas, mas não se matriculam porque elas não têm a renda. Além dessas pessoas que não têm a renda, tem aquelas pessoas que estudaram instituições de ensino privado, que também não podem se matricular e também, se forem aprovadas, acabam deixando a vaga pra quem tá atrás delas. Além disso tudo, essas pessoas que fizeram instituição de ensino privado durante o ensino médio, as pessoas que têm renda superior a 3 salários mínimos, a gente ainda tem as pessoas que acabam desistindo porque elas passam por ventura no SISU, passam em outro vestibular e acabam desistindo da bolsa do ProUni. Além, é claro, daquelas pessoas que levam a documentação e acabam esquecendo de comprovar uma renda, acabam esquecendo de levar um comprovante de residência e que acabam reprovando na documentação. Levam os documentos, mas não conseguem se matricular porque reprovaram na documentação. Outro caso muito importante que também acaba acontecendo, muitas pessoas passam na segunda opção e passam na primeira. O que acaba acontecendo? Essa pessoa se matricula na primeira e deixa a segunda opção sem se matricular. Então tudo isso faz com que a lista de espera do ProUni roda bastante. Muitas pessoas não se matriculam por esses motivos. Muitas pessoas simplesmente colocam no ProUni pra tentar passar, mas sim o objetivo de se matricular. Além daquelas pessoas, como eu destaquei, que reprova na documentação. Então se você realmente quer uma bolsa do ProUni, se você realmente tem interesse, continue participando. Participe da lista de espera porque as suas chances são muito grandes. São muito boas as suas chances se você continuar acreditando até o final. Porque se você continuar acreditando, você vai ser uma das pessoas da pequena porcentagem que continua acompanhando as listas. Assim você tem chances de fato de conseguir. Além disso, na lista de espera, como a gente tem que levar a documentação antes de ser convocado, muitas pessoas acabam achando que não tem chances e desistem, nem levam a documentação. Isso faz com que quem esteja lá atrás e leva os documentos, essas pessoas podem ser convocadas, já que as pessoas na frente delas não levaram a documentação. Além disso, a gente tem mais um caso ainda. Uma pessoa que, por exemplo, está lá no Nordeste do país e se candidata para uma bolsa lá no Sul, ela não vai pegar, vai levar os documentos para participar da lista de espera sem ter certeza se vai conseguir. Essa pessoa possivelmente vai desistir da lista de espera. Então isso é mais um motivo que faz a lista de espera rodar. Então eu falo para vocês, a lista de espera do ProUni roda bastante, porque muitas pessoas reprovam na documentação, não levam a documentação, não se matriculam. Isso faz com que quem esteja lá atrás tenha boas chances de conseguir. Então eu falo para vocês acreditar até o final, tentar até o final, que vocês podem sim conseguir ser aprovado no ProUni. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários, que eu tentarei esclarecer o mais breve possível. Também peço para vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações, assim vocês não perdem nenhuma novidade do canal. E também deixe seu like nesse vídeo, que assim vocês fortalecem o canal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho